E já que hoje é segunda-feira, início de semana, também é dia do nosso quadro Direito no Ar. Olha só, a reserva de margem consignável e a reserva de crédito consignado são conceitos ligados ao crédito consignado, uma modalidade de empréstimo em que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do tomador. E para falar mais sobre direitos, riscos e como evitar abusos em operações bancárias, já estamos aqui em nosso estúdio com a advogada Samanta Mato. Seja bem-vinda, bom dia, para falar de um assunto que muita gente tem dúvidas, não é isso? É verdade. Bom dia, Troace, bom dia a todos que nos assistem. Já peço desculpa pela minha voz, estou aqui um pouco gripada, mas vamos trazer aqui todas as informações necessárias para vocês. E nós já temos as nossas cartelinhas que vão acompanhar aí a nossa entrevista na tela para você. A nossa primeira perguntinha. O que são RMC e RCC e como elas impactam diretamente no bolso do consumidor? Essas temáticas sobre operações bancárias, elas realmente trazem muita dúvida, muita confusão para o consumidor. Porque são termos que às vezes não sabem o que significa, são serviços bancários que tem uma grande variedade e às vezes você está contratando um achando que pode estar contratando outro. Então, vamos aqui fazer essas definições. RMC, reserva de margem consignável, significa parcela que pode ser reservada do seu salário, da sua aposentadoria ou da sua pensão, para que seja destinada ao pagamento de empréstimo bancário, certo? E essa reserva tem um limite legal de 5%. Já o RCC, que é o cartão de crédito consignado, ele é destinado exclusivamente aos beneficiários do INSS, aposentados e pensionista. É aquele cartão que você recebe do INSS que também tem um crédito ali que pode ser utilizado. E sobre esse crédito, existe também um limite da reserva que pode ser descontado da sua aposentadoria e da sua pensão, que também é 5%. Então, a diferença básica é essa, elas são ali irmãos gêmeos, tem a mesma tratativa no que se refere aos percentuais, mas são cartões distintos. Um é do INSS, exclusivo para aposentados e pensionistas, que é o RCC, e os outros são cartões de créditos, que é disponibilizado não só para aposentado e pensionista, mas para todas as pessoas, todos os trabalhadores que possuem ali o cartão de crédito e ter um salário que pode vir a ser descontado diretamente do seu salário, essa margem decorrente do pagamento de um empréstimo bancário. Maravilha! Vamos agora a nossa segunda perguntinha aí na cartelinha do Piauí Noir. Quais os sinais de que um aposentado pode ter sido vítima de um golpe relacionado a RMC ou RCC? Os golpes mais corriqueiros, eles acontecem em decorrência da falta de informação mesmo. Eu diria que tem golpes, que é praticado por terceiros, que são golpistas, mas tem também aquela relação diária que você vai tratar com o correspondente bancário ou vai na instituição bancária diretamente para fazer o empréstimo e por falta de informação clara, você contrata um outro serviço. Por exemplo, você quer fazer um empréstimo bancário. E o empréstimo bancário é um serviço diferente de RMC e RCC. Qual a diferença básica, Trace? Que no empréstimo bancário você tem um valor fixo que você está fazendo o empréstimo. Esse valor vai cair na sua conta, você tem parcelas mensais que você sabe o que vai pagar, você sabe o dia que começa o pagamento, o dia que termina aquele pagamento. Então você tem como fazer um financeiro, um controle financeiro melhor. Já o RMC, não. O RMC, ele tem taxas de juros que são pós-fixadas, melhor dizendo. Ele vai incidir a depender do uso do cartão de crédito ou não. Aquele valor que você recebeu de crédito, o pagamento que você faz mensal, aquela margem de 5%, é um pagamento mínimo, não é o pagamento da totalidade da parcela, certo? Como não é o pagamento da totalidade, todo mês você vai pagar aquele mínimo e o que acontece com o restante? Entra no crédito rotativo. E esse crédito rotativo tem juros altos e isso todo mês vai acontecendo a mesma coisa. De forma que essa dívida pode se tornar impagável, porque você vai ter anos e anos para quitar, porque ela não debita o valor, ela acumula. Você está debitando ali o valor mínimo, mas na verdade você está fazendo a renegociação do valor restante. Então você vai estar sempre em dívida. Então se o consumidor observar que está com muitos anos pagando, já é uma alerta. Ou, será que eu fiz foi um empréstimo consignado ou foi o RMC? Você tem que verificar. Se você é aposentado ou pensionista, você pode verificar no ISCOM, que é um relatório que você consegue obter no INSS. Quem já utiliza a plataforma Meu INSS, é só você entrar lá, colocar a sua senha, o seu login, sua senha, que é a plataforma do ponto gov. E lá você vai encontrar também a relação financeira, onde tem descrito se você utilizou margem de RMC, se você utilizou margem de RCC, quais são todos os empréstimos bancários que você tem com instituições bancárias e financeiras. E aí você vai ter um norte melhor, se reconhece aquela dívida ou não. Então muito cuidado também, golpes de terceiro, que é com o vazamento de dados. Acontece às vezes até mesmo de você ir em uma loja e hoje os nossos dados são capturados de diversas formas. Às vezes a gente tira foto para entrar em um hotel, a gente tira foto para entrar em determinado departamento. E se tiver o vazamento desse dado, um golpista pode utilizar para fazer uma operação bancária. E aí como comprovar que não foi você? Você vai saber, você vai saber identificar que não fez. Mas como provar isso na justiça? Aí a gente entra pedindo uma perícia para que seja fornecido para o juiz a geolocalização daquela fotografia. Onde ela foi tirada, em que data, local, para poder comprovar que ela não foi utilizada para aquela finalidade de fazer uma operação de crédito. E sim para uma finalidade diversa. E com isso você vai conseguir cancelar aquela dívida que foi feita por meio de fraude e ser restituída por todas as cobranças indevidas e pagamentos indevidos que você tenha realizado. Restituição essa em dobro. Maravilha. Vamos à nossa próxima cartelinha aqui na tela do Piauí Noir. Existem limites legais para a reserva de margem consignável e para o crédito consignado? Existe limite? Sim. É o que a gente começou aqui a falar. Tem limite, Tracy, mas vai depender da categoria desse trabalhador, digamos assim. Porque para aposentado e pensionista, a gente segue a regra geral, que é uma instrução normativa do NSS. Então como ela é a nível federal, é aplicada em qualquer estado. Então é Piauí, é Maranhão, em qualquer estado aposentado e pensionista, só pode fazer em um empréstimo consignado de 30%, RMC 5%, RCC 5%. Mas outros trabalhadores, como policiais militares, trabalhador mesmo de CLT, que tem o salário ali fixado, uma remuneração fixada, vai ter um limite diferenciado com legislações próprias. A gente sempre utiliza como base o do NSS, porque ela é padronizada e vai servir em quaisquer estados. Maravilha. Vamos aqui a carteirinha de número 5 na tela do Piauí Noir. Muitos consumidores enfrentam dificuldades para cancelar esse RMC ou RCC. Isso é permitido pelas normas do direito do consumidor? Olha, o cancelamento vai depender de algumas situações. Se você fez a compra e você fez o empréstimo e quer cancelar, não vai ser possível cancelar se ele tivesse sido feito de maneira legal, de maneira legítima. Você realmente precisou ali daquele empréstimo, então você tem uma dívida com o banco. Aí vai caber uma renegociação, vai caber uma análise desse contrato para saber se existe ali alguma cláusula abusiva que possa a gente alegar a nulidade, conseguir essa nulidade. Mas o cancelamento por si só de algo que é listo, que foi feito com consciência, que foi feito com análise de crédito, não, não vai caber o cancelamento. Pode ter outras providências, como eu disse, que é a renegociação. Porém, se foi feito mediante fraude ou induzimento ao erro, aí sim você vai poder fazer esse cancelamento, certo? E assim, sempre cabe lembrar a todos aí que nos assistem que se você adquiriu um produto, um serviço bancário, de maneira online, aplica-se sim as normas do direito do consumidor no que se refere à desistência de até sete dias. Isso é uma discussão na justiça muito grande, porque existe os defensores de que para instituições bancárias não aplicaria, mas isso já é um fato incontroverso, não tem mais discussão. Para instituição bancária se aplica sim também a desistência de aquisição de serviços e produtos adquiridos de maneira online em até sete dias. Então, só recapitulando, é legítimo, você tem que sim pagar, porque você recebeu um crédito e tem que restituir, tem que pagar a dívida que adquiriu, se foi legítima, podendo renegociá-la. Não foi, foi induzida ao erro, fez sem saber, tem empréstimo, tem RMC, tem RCC no seu nome que você não adquiriu, ou você adquiriu um produto querendo outro, aí cabe sim o cancelamento desse que você não queria, ou até mesmo a conversão de um produto bancário para outro. Você queria um empréstimo consignado, lidera o margem do RMC, então a gente entra com o pedido de conversão, cancela o RMC e vai converter em empréstimo consignado. Qual a vantagem? Parcelas fixas, sabe quando começa, sabe quando termina. E se já tiver passado muito tempo, a dívida já pode até estar paga. Aí, Trace, você tem uma situação que eram 84 parcelas. Quando a gente foi fazer o cálculo pericial, esse cliente já tinha quitado a dívida com os juros legais dessa operação bancária, com 34 parcelas. Então, toda a parcela restante é uma restituição que é cabível a ele. Olha só, né? Vamos à cartelinha de número 7, aqui na telinha do Piauí Noir. Olha, se o consumidor identificar, ele foi lesado, olha, estou no prejuízo, é possível recuperar um valor que foi descontado? Sim, certo? Se ele foi lesado, ele pode sim ter essa restituição e aí é sempre bom aqui pincelar a questão de produção de provas. A gente sabe que o direito do consumidor, existe ali um desequilíbrio nessa relação e que, na regra geral, o CDC, ele beneficia o consumidor na hora de produzir prova. Ou seja, ah, eu não fiz esse empréstimo, quem tem que provar? Sou eu ou a instituição bancária? É a instituição bancária que tem que colocar o contrato, que tem que provar que teve assinatura, que tem que comprovar a transferência desses valores, que tem que, de fato, comprovar a legitimidade dessa operação. Se ele não consegue comprovar a legitimidade dessa operação, estamos aí diante de um ato abusivo, de uma conduta ilegal, ou de uma conduta que beneficia o consumidor na hora da produção de provas e você vai conseguir, sim, cancelar isso e conseguir as restituições e as indenizações cabíveis. Mas eu sempre alerto, nunca é demais repetir. Produzam provas de tudo o que fizerem, guardem comprovantes, guardem... Nós estávamos falando aqui, né, na entrevista anterior com o doutor Aristóteles, é isso? Arimateia? O doutor Imateia falou bem claro na questão de guarda de nota fiscal. Por quê? Porque isso ajuda bastante na hora de você conseguir uma reclamação, de conseguir a reparação do seu direito. Então, sempre produza prova de quaisquer serviços ou produtos que você adquirir aí no mercado de consumo. Serve para a vida, né, isso? Serve para a vida. Comprovante é para guardar, serve de prova. Exato. Se tem algo que o nosso telespectador vai tirar dessas entrevistas aqui do que é aí no ar, é isso, né? Você tem os seus direitos e esses direitos precisam sim ser respeitados, mas também você precisa ser muito esperto quanto a isso. Exatamente, é assim, é um plus, né? Se você não guardou, está perdido a sua... Não, não está perdido. Como eu disse, o Código de Defesa do Consumidor beneficia com essa inversão de prova, né? Que quem tem... é outra parte. Porém, é sempre bom você produzir essas provas para que você consiga mais rapidamente a reparação do seu direito. Maravilha, doutora. Muito obrigada pela nossa entrevista, mais uma vez, enriquecedora aqui dentro do nosso Piauí no Ar. Já lhe espero para a próxima segunda-feira. Eu que agradeço, Trênis. Obrigada novamente. Esse foi o nosso Direito no Ar de hoje. O que a gente... Tchau, tchau.